Yo, Zaunitas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Professor Zaun. Hoje a gente vai estar falando sobre o pronunciamento do RK Play, que finalmente aconteceu, hein? Depois de três meses na expectativa desse pronunciamento, finalmente ele falou sobre o expose gigantesco que o Gabs deu nele. Pra quem não conhece o RK Play, ele é esse carinha aqui que tem este canal aqui. Esse canal aqui é o canal dele que fala sobre Sonic. Não é o foco principal do canal dele, mas ele fala muito sobre Sonic e ele fala sobre outros jogos também. Mas você vê que os vídeos mais populares dele são do Sonic EXE, né? Que inclusive já passou o hype do Sonic EXE, mas ele tem bastante visualização ainda com esse tema, né? Bom, de qualquer maneira, então o RK Play no canal dele não tem nada demais. Ele, tipo, nunca fez um vídeo, eu acho que foi problemático, pelo menos eu não conheço nenhum vídeo dele que possa ter sido problemático. Só que por trás, né, das câmeras, ele vinha fazendo várias coisas erradas, né? E aí, várias dessas coisas que envolveram o Core, várias dessas coisas que envolveram o Gabs. E aí o Gabs resolveu pegar e jogar tudo no ventilador nesse vídeo aqui, que é a verdade sobre o RK Play. Que tem 416 mil visualizações, foi lançada 3 meses atrás e é um vídeo de 2 horas e 22 minutos falando sobre esse exposed do RK Play, né? Bizarro. Depois teve uma atualização, né, falando sobre o silêncio dele, porque ele ficou completamente calado, ele não se pronunciou, ele não pediu desculpas e pior, ele não disse que ia parar com as coisas. E ele fez esse vídeo 2 meses atrás sobre um amigo do RK Play, que era de um canal chamado Planeta Sonic, que veio a público pra descer a linha nele também. Então, o Goulart depois reagiu à treta e pegou 1.1 milhão de visualizações, milhões e milhões de pessoas vendo isso. Então foi um tema muito bem debatido. Essa treta do RK Play, ela tinha potencial pra ser a nova treta do RK Play, porque ela envolvia muitos criadores de conteúdo famosos. Então, tipo, a treta do RK Play envolvia criadores de conteúdo famosos, mas não era tanto os criadores de conteúdo quanto essa treta do RK Play. Então essa do RK Play envolve gente com mais de 1 milhão de seguidores aí, muitas pessoas. E se esses criadores de conteúdo quisessem fazer conteúdo com isso, eles provavelmente teriam conseguido sustentar uma treta gigante com novos capítulos, exposed e revirar voltas. Mas no final das contas, não foi isso que aconteceu. O tratamento do silêncio do RK Play, talvez, né, por mais que tenha irritado boa parte da comunidade e todas as pessoas que estavam esperando o pronunciamento dele, foi muito acertado. Porque o RK Play passou por esse cancelamento praticamente sem sentir. Ele perdeu muitos patrocínios e isso provavelmente deve ter afetado bastante ele em relação, né, a tudo que aconteceu. Mas em relação a visualizações, YouTube continua a mesma coisa. O YouTube dele perdeu alguns seguidores aqui, ó. Perdeu 10 mil seguidores, depois ele ganhou 10 mil seguidores, aí depois ele ganhou 20 mil, 20 mil. Tudo bem que o canal dele já passou por uma época alta, né, e agora ele tá vendo uma época de baixa bem drástica. E esse expose se soma a isso, né. Não tô falando que o RK saiu ileso, porque os patrocínios provavelmente doeram muito, mas em relação ao canal, praticamente não sentiu, né. E esse tratamento do silêncio dele, né, não foi que nem o tratamento do Haluka, que basicamente era chegar e jogar um balde de gasolina dentro do fogo, né. E a gente que, tipo, quer ver o pronunciamento ou o pedido de desculpas dele, a gente espera, porque a gente sabe que ele fez coisas erradas e a gente pensa, Pô, ele tá errado, ele tem que pedir desculpas, então a gente tá do lado do Gabs, do lado do Cor, nessa treta. Só que tem um ponto aqui, tipo assim, a gente tá contra ele nesse ponto e a gente espera que ele pegue, peça desculpas e se ajoelhe. Só que isso não seria a melhor opção pra ele. Talvez existam opções melhores dentro de um expose que você possa lidar com. E eu acho que talvez a resposta que ele deu, por mais que aquela de quem cala com sede, coisa do tipo, talvez tenha sido melhor do que ele simplesmente jogar um balde de gasolina, entende? Mas talvez tenha respostas melhores, como, por exemplo, simplesmente admitir que errou e falar que mudou e quer melhorar e vai fazer outras coisas e, sei lá, fazer uma doação de dinheiro pra algum lugar e pronto, a comunidade aceita ele de volta, né. Mas, bom, tempo passou, RK Play virou meme, por mais que o RK Play estivesse nesse tratamento de silêncio, várias pessoas estavam cobrando ele, ó, vou, antes, ó, esse vídeo aqui, terceira temporada do Sonic Prime, né. Ó, aqui, ó, deixa eu ver, falando sobre Sonic, falando sobre Silver, é que não tem nada aqui. Aqui, ó, esse pronunciamento tá bom demais, ó, ele continua. Bom, talvez não tenha, eu quero ver respostas da galera cobrando ele, né. Tinha muita gente cobrando o RK Play. Deixa eu ver se eu acho aqui, aqui. É, na verdade, até os comentários diminuíram um pouco, né, Clam? Ou ele, aqui, ó, três dias atrás, eu ligo pros haters, invejosos, isso, tipo, quando a teta já tinha morrido. Então, o cara continuou recebendo postagens ainda, bem menos do que antes, que estavam sendo todas as postagens, principalmente nas lives dele, né, e aí ele resolveu fazer esse pronunciamento aqui, falando, basicamente, que tiraram ele fora de contexto, que os advogados vão resolver isso, que ele demorou pra falar, porque era muita coisa pra ver e ele teve que pensar muito pra saber o que ele ia fazer. E eu acho que, basicamente, o que bateu nele foi justamente essas percas de patrocínio, né. Então, ele fez esse vídeo bem político, parece que o roteiro foi escrito pelo chat GPT. Não tem nada de mais, é um minuto de vídeo. Pra um vídeo de pronunciamento, não foi agradável, não foi bom. Mas, é um vídeo que, meio que, mostra que ele sabe o que tá acontecendo e, mostra que ele tá, entre aspas, arrependido. Porque ele pede desculpas e fala que, ele falou coisas ruins pra pessoas no passado, que aquele era um Roberto antigo e agora ele tá no Roberto novo, 2.0, e ele não é mais tão chato assim em relação a isso. Embora que, isso é questionável, porque parece que ele só pediu desculpas pra aquelas prints, que era ele falando coisas ruins pras outras pessoas, né, falando pra pessoa SMT. Tipo, sem noção demais, mandar isso ainda mais pra um inscrito seu. Tipo, você, como criador de conteúdo, tem responsabilidade com seus seguidores. Eu jamais escreveria pra um inscrito meu SMT. Pra quem não sabe, vai de arrasta pra cima. Você, auto, se arraste pra cima. E, esse tipo de coisa é ofensivo, é chato, é ruim, quebra um pouco a expectativa das pessoas. E ele pediu desculpas por ter falado certas coisas, que eu imagino que era isso em relação, embora que ele não citou diretamente. O ideal seria ele pegar, fazer um vídeo longo, falando sobre cada ponto, pedindo desculpas sobre cada ponto, falando que ele ia mudar, que ele ia melhorar, ou que, nos últimos tempos, pelo menos, ele esteve melhor. Porque, até agora, a maior parte desses exposos são de coisas antigas, né. Mas, o problema do RK, nesse caso, é que ele conquistou uma legião de haters muito engajados. E, essa legião de haters muito engajados, não vai deixar isso acabar por muito tempo. Inclusive, a gente teve essa treta há 3, 4 meses atrás. O próprio Gabs foi seguir a vida, foi fazer suas coisas, mas, essas pessoas continuaram lembrando isso, continuaram fazendo vídeos sobre isso. Elas não vão esquecer desse tipo de coisa, elas vão continuar fazendo esse tipo de vídeo. O que, na minha opinião, perde a mão um pouco. Sabe por quê? Porque, assim, ele fez um monte de porcaria, certo? Ele tem culpa no cartório, ele tem que pedir desculpas para as pessoas. Mas, já está rolando processo judicial contra ele. Então, vai ter algum tipo de resposta. E, se o juiz entender que ele vacilou muito, ele vai ter que pagar alguma coisa, ele vai ter que fazer alguma coisa e pronto, acabou, entendeu? Aí, ele vai ter de bem com a justiça. Só que, quando tem um canal fazendo coisas piores do que ele, né, tipo, porque ele é um vacilão, aí você pode fazer qualquer vacilagem com ele. Não estou dizendo que tem gente fazendo isso, tá? Só estou dando um exemplo. Na treta do Haluca, a gente viu muito disso. Porque o Haluca fazia porcaria, então, outras pessoas se viram livres para fazer porcaria pior, entendeu? Por quê? Ah, porque sempre vão ver ele como vilão. Porque ele fez as principais. Eu só vou ficar fazendo coisas piores aqui, mas ninguém vai notar, porque estão focados nele, entendeu? Então, às vezes, parece que é uma carta livre para você ser babaca. Então, é mais ou menos isso que eu acho que pode acontecer. E aí, canais do YouTube que ficam fazendo vídeo todo dia falando sobre esse tema e coisas do tipo, acabam ultrapassando esse limite. E, quando você ultrapassa esse limite, você se torna tão errado contra ele. E, no final das contas, você não só se torna tão errado contra ele, como você dá também margem para que ele se vitimize ou ele se coloque numa situação onde ele realmente foi babaca com você, mas olha só o que você fez depois, foi desproporcional, entendeu? Então, eu acho que é muito sobre essa questão. Inclusive, isso é muito comum, clã. É muito comum. Tipo assim, você vai lá e dá um chute no calcanhar de uma pessoa e, quando você vê, a pessoa vira para você e te dá aquele golpe do Zangief que sai girando, bota você no chão e, depois, começa a te quebrar na porrada e você só dá um chute no calcanhar daquela pessoa. É totalmente desproporcional. E, cara, se a gente for ver esses últimos exposos que aconteceram, todos eles rolaram isso. Tipo, a pessoa que iniciou fazendo a cagada, ela fez uma cagada mínima e aí, tipo, aumentaram isso ao limite e começaram a jogar um monte de coisa pior em cima da pessoa e atacar ela e falar outras coisas mais, inventar mentiras. E aí você olha e fala, isso é desproporcional, sabe? Essa pessoa só falou uma coisa. Por que essa pessoa aqui fez 300 vídeos falando sobre isso, entendeu? E eu acho que esse tipo de coisa, tipo, a gente tem que ser proporcional com as coisas que estão acontecendo. E eu acho que, em respeito ao Gabs e ao Core, eles são as pessoas que deveriam reclamar em primeiro lugar. E se eles estão processando o RK Play, então isso já é o suficiente para resolver para eles, né? Porque eles vão resolver judicialmente e vão afastar esse cara deles que estava sendo uma pessoa que estava atacando eles, né? Então, se for comprovado tudo isso e ele for culpado, que ele pegue e tome algum tipo de restrição e até mesmo tenha que pedir perdão. Mas isso não deixa aberto para que esses canais menores, né? Façam esses ataques ou coisas piores como estão fazendo, principalmente no Twitter. No Twitter, agora está no meme... Caiu pelo de gato no meu nariz. Poxa vida. Está um meme que eu achei... É engraçado, é divertido, mas ao mesmo tempo é perigoso. Então, basicamente, criando conversas fakes dele para postar. E aí, conversa fake dele pagando dinheiro para defender ele e coisas do tipo. Eu não sei se é real. Pode ser real essas conversas, tá bom? Inclusive, se fosse real, seria muito engraçado. Desculpa, seria bizarramente engraçado. Mas, por mais que essa treta toda não seja engraçada, e tenha pessoas que tenham passado mal, meses ou anos, com ansiedade, angústia, por causa desse cara especificamente, né? Mas, nesse caso especificamente sobre as conversas fakes, seria tão pitoresco ter um caso desse sendo realidade, sabe? Que é bizarro você imaginar que alguém que tomou a exposição na internet ia pagar dinheiro para outra pessoa ir lá e fazer, basicamente, a defesa, né? Então, estão criando várias conversas dessas, várias postagens assim. E isso traz o nome dele para alta. Isso mantém o Exposed em alta, com certeza. Mas eu acho que, no final das contas, tipo assim, as pessoas têm que se resolver judicialmente mesmo, sabe? Tem que ser processinho na cabeça. Eu acho... Eu apoio muito. Se alguém te ofendeu, te fez mal, vai lá, processa a pessoa. Porque é isso aí, mano. Porque é assim que você vai ter uma resposta certa e não ter o perigo de você fazer aquela pessoa crescer. E, como eu disse para vocês, ele nem está usando isso no momento. Mas ele pode simplesmente pegar e fazer uma situação de espantalho. Onde ele pega o Gabs, coloca o Gabs na thumb do vídeo, como exemplo do vídeo. Mas ele fala só sobre esses canaizinhos que ficam postando essas coisinhas do Twitter. Tipo, fala, olha só. Olha o que fizeram comigo. Olha só o que falaram para mim. Olha o que eu estou ouvindo. Por causa desse vídeo do Gabs aqui. Ele não vai responder nada o que o Gabs falou. Olha só o que eu fiz aqui. Olha só aqui. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. E aí quando você vê, as pessoas falam Pô, realmente, hein? O RK está certo, ele é inocente. Não respondeu nada do vídeo, mas ele mostrou que as pessoas foram piores, entendeu? E aí é foda, mano. Por isso que é importante você tomar cuidado. Porque às vezes você quer ajudar ou quer fazer, entre aspas, justiça com as próprias mãos e acaba ferrando a situação inteira, né? E ainda bem que essa treta não virou uma treta de Raluca de novo, tá? Porque, primeiro, não aguento mais tretas eternas. E, segundo, que, assim, é triste, mano. Imagina o Corr envolvido em mais uma treta de Raluca. Porque ele foi envolvido no cara da HBO, esse outro aí, enfim. É muita coisa chata acontecendo na vida do Corr atualmente, né? E toda força pro Corr. Gosto muito dele. Ontem eu fiz um vídeo sobre ele, inclusive. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir até aqui. E sobre o meu pronunciamento... Aliás, sobre a minha previsão. No começo, eu fiz uma previsão no primeiro vídeo falando que eu achava que não ia dar em nada esse Exposite. E o Gabs até comentou que ele gostou muito do vídeo, só que ele não concordava com isso. Agora que passou quatro meses, será que eu volto atrás nesse pronunciamento? Eu me surpreendi quando eu vi que as marcas tinham cancelado contratos com ele. Porque eu não esperava que as marcas fossem fazer isso, de fato. Eu achava que as marcas, elas iam continuar e... Dane-se, basicamente. Mas elas fecharam contratos. Inclusive, não estava mais convidado pra eventos. O RK Play, que é uma coisa que pesa bastante pra qualquer criador de conteúdo. Então sim, isso afetou. Provavelmente mais do que perder 10 ou 20 mil inscritos, que foi o que a gente viu no canal. Mas o canal em si não sofreu nenhum tipo de restrição. Pensando por canal do YouTube, então de fato, não deu muito certo. Por que que não deu muito certo? Volto a dizer. A comunidade do RK Play não gosta do RK Play em si. Gosta do Sonic. Então, independente de quem está fazendo o conteúdo de Sonic, eles vão assistir. Eles não ligam pro que está acontecendo. Assim como a gente vê com outros Exposes, onde o criador de conteúdo e o conteúdo que ele produz são bem separados e diferentes. Tipo, um criador de conteúdo que não usa o rosto, ou que só coloca a voz nos vídeos. Ele só fala sobre Jojo, ou alguma coisa do tipo. E sim, você está entendendo a referência. E esse criador de conteúdo, ele pode continuar fazendo os conteúdos dele, mesmo que ele tenha se declarado uma pessoa terrível no passado. E ninguém nem vai lembrar. Porque ninguém nem lembra que ele existe. E esse eu acho que é o ponto. Talvez a maior punição do RK em relação a seguir o conteúdo da forma que ele seguia, foi ser despersonalizado. Ou seja, ser colocado como apenas o cara que fala sobre o Sonic. E o Sonic é a única coisa que importa pra ele. Não conseguir um público. E por conta das decisões ruins de lidar com outros criadores de conteúdo, ter conseguido, na verdade, inimizades. E isso tudo cerceia o quanto você pode conquistar de público. Então, público que acompanha mesmo e gosta, provavelmente é muito pouca gente. Por causa de falar só sobre o Sonic. E também por causa disso aí, de ter arrumado essas tretas bizarras com as comunidades de outras pessoas. Que provavelmente deve afetar ele. Mas, enfim. O RK Play, eu imagino que ele vai continuar fazendo os vídeos dele. Vai continuar seguindo a vida dele do jeito dele. Ele pode até perder esse processo. Mas, eu não consigo imaginar ele fazendo um grande vídeo e pedindo desculpas sobre todas as coisas que ele foi acusado. Infelizmente. Né? Então é isso, Khan. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muito obrigado por ter essa pessoa maravilhosa. Um grande beijo. Um grande abraço. Um grande abraço.